Olá, boa noite. Você que nos acompanha pelo Divulga Ibiapaba Notícias. Eu sou o repórter Fernando Dias. Estou aqui na cidade de Ubajara, onde, lamentavelmente, vamos trazer informações de um acidente fatal. Infelizmente, a imagem que temos para mostrar não é boa. É um acidente que aconteceu por volta das 21 horas e 40 minutos aqui na cidade de Ubajara. O corpo está estendido ali ao solo, uma cena triste. A família está no local também do acidente. Uma viatura aqui da polícia militar do destacamento aqui de Ubajara está aqui resguardando o local também e aguardando a chegada do Rabecão, da perícia forense, que irá levar o corpo, portanto, ao IML de Sobral. As informações que a gente tem é de que o cidadão de nome Leandro ele vinha trafegando aqui na Avenida dos Constituintes. Ali, para quem não sabe, logo mais à frente é o bairro São Sebastião e já saído para Ibiapina. E a gente recebeu aqui a informação de que ele vinha trafegando aqui nesta avenida quando, lamentavelmente, vamos chegar aqui mais próximo, colidiu com aquele poste. Pode ir lá na frente. Colidiu com aquele poste ali que você vai ver nas imagens. Essa é a motocicleta que ele vinha trafegando. Vamos tentar mostrar lá a motocicleta mais de perto. Olha aí. Essa aqui é uma Titã. Uma Titã. Ficou realmente muito danificada. Mostra o detalhe do tanque, em cima do tanque. Olha aí. Ficou completamente destruída, principalmente à frente. Ali ficaram ainda alguns estilhaços aí da motocicleta e também pedaços de madeira, pedaços de pau aqui da estrada, né? Ficou aqui dos matos que ficam ao redor da estrada. Você pode ver as imagens, como é que ficou aqui a cena do acidente, lamentavelmente. Bem, vamos retornar aqui. A família está aqui no local, no local do acidente, como eu já mencionei. Estão aguardando a chegada do Rabecão, que conduzirá, com certeza, o corpo para o IML de Sobral. Bem, você vai acompanhando as nossas imagens. São imagens aqui direto da página Divulga Ibiapaba Notícias. O corpo está logo mais alucinado, de aproximadamente 32 anos de idade. Família, infelizmente, perde um ente querido. Bem, você acompanha tudo o que acontece na região da Serra da Ibiapaba através da nossa página Divulga Ibiapaba Notícias. Nós queremos aqui agradecer aos nossos parceiros, a Bambu Pizzaria, a Conec de Tianguá. Também agradecer o apoio especial aqui da Zilda Moda Íntimo e Moda Praia, Larvos Laboratório, Coife Odonto de Tianguá, a Reicar, a Vale Fit Academia e ainda a Solicite Churrascaria. E também CECASA, o Home Center do seu lar, a Faculdade Ibiapaba, na cidade de Tianguá. A CDL também, para você que não tem ou precisa renovar o seu certificado digital. E ainda agora com apoio também da Pense e Borde, serigrafia, bordados, personalizados e muito mais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Repórter Fernando Dias para o Divulga Ibiapaba Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho